Dilan Basculante Ele é grande demais com uma carga colossal Vai descarregar, faz sua traseira levantar É o grande Dilan Basculante Dilan Basculante Dilan Basculante Dilan Basculante Isso aí! Eric e Dilan são os melhores parceiros Eles trabalham bastante o dia inteiro Carregando os destroços, esse é seu negócio É o grande Dilan Basculante Ele é feito todo dia, um metal grosso O motorista nunca fica nervoso Já chega na cabine, suba na escada sublime É o grande Dilan Basculante 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 FIONA DOS BOMBEIROS Quando você vê-la não precisa ter medo A sirene avisa que ela está por perto A escada é longa para o alto alcançar E a mangueira é enorme para o fogo apagar FIONA DOS BOMBEIROS FIONA DOS BOMBEIROS Nina, 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 Fiona dos BOMBEIROS Fiona tem assentos para toda a equipe Com espaços pra trocar de roupa rapidinho A bomba poderosa dá pressão à água E bombeia pelos tubos Uau, eles são enormes! E se o seu gatinho ficar preso lá no alto FIONA estará lá para pegá-lo de volta FIONA DOS BOMBEIROS FIONA DOS BOMBEIROS Nina, Nina, Nina FIONA DOS BOMBEIROS FIONA DOS BOMBEIROS Nina, Nina FIONA DOS BOMBEIROS Nina, Nina FIONA DOS BOMBEIROS FIONA DOS BOMBEIROS Nina, Nina Nina, Nina Nina, Nina Levanta, levanta, levanta alto, diz levanta, levanta alto Levanta, levanta, levanta alto, diz levanta, levanta alto Levanta alto, levanta alto, levanta bem, bem alto no céu Levanta bem, bem alto no céu, Caroline Levanta alto, levanta alto, alto, alto Lá no canteiro de obras constrói em todo lugar Mas quando a obra fica muito alta, cuidado, temos que ter Se o trabalho não for alto, mas cada já resolve Mas quando se constrói arranha céu, chamamos Caroline Levanta alto, levanta alto Levanta bem, bem alto no céu Levanta bem, bem alto no céu Caroline levanta alto, levanta alto, alto, alto Já no zoológico o tubarão tem uma casa nova Mas ele é muito pesado e o mover é complicado Tentaram e tentaram, mas foi perda de tempo Já sei! Chama a nossa amiga Caroline Levanta alto, levanta alto Levanta bem, bem alto no céu Levanta bem, bem alto no céu Caroline levanta alto, levanta alto, alto, alto Levanta alto, levanta alto Levanta bem, bem alto no céu Levanta bem, bem alto no céu Caroline levanta alto, levanta alto, alto, alto Caminhão de bombeiros Caminhão de bombeiros Ela faz Inhão de bombeiros Vamos dirigir, vamos dirigir Luzes azuis Piscam, piscam Ligue a sirene A Fiona vai passar Muito rápido ela tem que chegar Bata, bata, bata palmas 3, 2, 1 Parabéns Fiona A Fiona você é a melhor Ouça a sirene Ouça a sirene Ela faz Inhão de bombeiros Apague o fogo já Apague o fogo já Mangueira ligada Splash 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 Enrole a mangueira Muito bem Suba no caminhão Vrum, vrum, vrum Bata, bata palmas 3, 2, 1 Parabéns Fiona Você é a melhor Ouça a sirene Ouça a sirene Ela faz Inhão de bombeiros Pegue a escada Pegue a escada Puxe, puxe Clap, clap, clap Agora a escada Vamos levantar E o gatinho Na árvore Vamos resgatar Bata, bata palmas 3, 2, 1 Parabéns Fiona Você é a melhor Ouça a sirene Ouça a sirene Ela faz Inhão de bombeiros Ambeiro Uma ambulância é Ela corre para emergências Levando pessoas ao hospital Para que possam se curar Ambeiro Uma ambulância é Ela corre para emergências Se dirigir Para a pessoa Sempre salvar Para que possam se curar Quando o operador Chama pelo rádio Ambeiro está pronta Para entrar em ação Se alguém cair Ambeiro está pronta Para agir Com suas luzes E sirene Ambeiro Uma ambulância é Sempre calma E no controle Ela ajuda Quem está doente Para que possa se curar Ambeiro vai sempre te ajudar Com mecânicos Ela pode contar Ela é a nossa melhor amiga E ajuda a gente a se curar Ambeiro Quando o operador Chama pelo rádio Ambeiro está pronta Para entrar em ação Se alguém cair Ambeiro está pronta Para agir Com suas luzes E sirene Ambeiro Uma ambulância é Sempre calma E no controle Ela ajuda Quem está doente Para que possa se curar Ambeiro vai sempre te ajudar Com mecânicos Ela pode contar Ela é a nossa melhor amiga E ajuda a gente a se curar E ajuda a gente a se curar E ajuda a gente a se curar Que vai ser Teve Música Bebê Tubarão Tubeté Bebê tubarão Bebê-caminhão 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 Mamãe-caminhão Mamãe, caminhão Papai, tubarão Papai, caminhão Vovó, caminhão Vovó, caminhão Dirigindo Livres no mar Livres no mar Livres no mar É hora de dar Tchau Caminhão, bebê Caminhão, mamãe Caminhão, mamãe Caminhão, papai Caminhão, papai Caminhão, papai Caminhão, monstro Caminhão, monstro Caminhão, monstro Caminhão, monstro Vamos correr Vamos correr Vamos mais rápido Vamos mais rápido Bebê ganhou Bebê ganhou Bebê ganhou Bebê ganhou Hora de descansar Hora de descansar Hora de descansar Caminhão, mamãe Caminhão, bebê Se você está contente Bruzina Se você está contente Bruzina Se você está contente Quer mostrar pra toda gente Se você está contente Bruzina Pra você, Max Se você está contente Dá um pulo Se você está contente Dá um pulo Se você está contente Quer mostrar pra toda gente Se você está contente Dá um pulo Olha a escavadeira Se você está contente, cava o chão Se você está contente, cava o chão Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, cava o chão Olha lá o Rick Se você está contente, amassa o chão Se você está contente, amassa o chão Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, amassa o chão Se você está contente, toca o chão Se você está contente, toca o chão Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, toca o chão Se você está contente, prega o lixo Se você está contente, pega o lixo Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, pega o lixo Coloca na lixeira! Se você está contente, pisque a luz Se você está contente, pisque a luz Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, pisque a luz Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Aí vem eles! Cinco de meus amigos caminhões vêm brincar Opa! Cinco caminhões foram passear Além do monte tão distante Max Caminhão Monstro foi pra pista saltar E só quatro caminhões voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro caminhões foram passear Além do monte tão distante Fiona Bombeira foi um incêndio apagar E só três caminhões voltaram de lá Um, dois, três Três, três caminhões foram passear Além do monte tão distante Dani foi uma estrada a asfaltar Só dois caminhões voltaram de lá Um, dois, três Dois caminhões foram passear Dois caminhões foram passear Dois caminhões foram passear Além do monte tão distante E nenhum caminhão voltaram de lá Fiquei sozinho na garagem todo dia Sem meus amigos pra brincar em companhia A noite vem chegando, é hora de descansar E todos os caminhões voltaram de lá Oi, pessoal Dez caminhões sujos dirigem pela lama Dez caminhões sujos dirigem pela lama Um capotou e o outro bateu Agora oito caminhões sujos dirigem pela lama Oito caminhões sujos dirigem pela estrada Oito caminhões sujos dirigem pela estrada Um escorregou e o outro rolou Agora seis caminhões sujos dirigem pelo rio Seis caminhões sujos dirigem pelo rio Um fez splash e o outro se molhou Agora quatro caminhões sujos dirigem pelo rio Quatro caminhões sujos dirigem pela fazenda Quatro caminhões sujos dirigem pela fazenda Um se jogou e o outro quebrou Agora dois caminhões sujos dirigem pela fazenda Dois caminhões sujos dirigem pela pista Dois caminhões sujos dirigem pela pista Um deslizou e o outro acolou Agora nenhum caminhão sujo dirige pela pista Agora vamos para a oficina para limpar vocês Olha só a van do sorvete A van do sorvete, a van do sorvete Olha só a van do sorvete Vi que é o nome dela Você gostaria de um sorvete Um sorvete, um sorvete Você gostaria de um sorvete A Vicky vai te dar Vicky dirige pela cidade Pela cidade, pela cidade Vicky dirige pela cidade Para levar o sorvete Você quer cobertura de chocolate Chocolate, chocolate Você quer cobertura de chocolate Ou prefere só o sorvete Vicky dirige até a praia Até a praia, até a praia Vicky dirige até a praia Está muito calor Este sorvete vai refrescar Refrescar, refrescar Este sorvete vai refrescar Mais cuidado para não derreter Você gostaria de um biscoito Um biscoito, um biscoito Você gostaria de um biscoito E granulados para cobrir Você quer um picolé Picolé, picolé Você quer um picolé E um pouco de limonada Olha só a van do sorvete A van do sorvete, a van do sorvete Olha só a van do sorvete Vicky é o nome dela Obrigado pelo sorvete, Vicky Rebeca faz um ótimo trabalho de reciclagem Resolvi escrever uma música sobre ela Rebeca recicla Ela nos ajuda todos os dias Transformando o velho em novo Das coisas que jogamos fora Ela dirige pela cidade Trabalhando o dia todo Para ajudar a salvar o planeta Para que possamos curtir de novo Rebeca recicla Plástico, metal, vidro, papel Rebeca recicla Plástico, metal, vidro, papel Ela organiza todo o papel E o metal também Olhe todo o plástico Isso se tornará novo Rebeca recicla Ela ajuda a salvar as árvores E as criaturas da floresta Estão muito, muito satisfeitas Rebeca recicla Plástico, metal, vidro, papel Rebeca recicla Plástico, metal, vidro, papel Rebeca recicla Ela mantém os oceanos limpos Ela para todo o plástico De boiar rio abaixo Rebeca recicla Rebeca recicla Rebeca recicla Metal, vidro, papel Rebeca recicla Plástico, metal, vidro, papel Rebeca recicla Metal, vidro, papel Rebeca Recicla Chute, chute, chute A bola, uma volta, vamos dar Se quiser tomar um sorvete A chupeta, vamos tirar Faça chuva ou faça sol A terra, vamos arar Depois de tanto trabalhar É hora de brincar Se de reboque precisar A Tilly vou chamar Sempre pronta pra ajudar Com ela posso contar Bip, bip, o ônibus Vá subindo a colina Atenção pra não acelerar Na hora da descida Gire, gire, gire O tanque vamos construir Trabalhando como equipe Vamos nos divertir Caroline e a guindaste Veio ajudar Levantando e baixando A carga sem parar Role, role, role O rolo sem parar assim Pela estrada rolando Eu vou que dia mais feliz Caminhão, bebê Caminhão, bebê Caminhão, mamãe Caminhão, vovô Caminhão, monstro Caminhão, monstro Caminhão, monstro Bebê ganhou Bebê ganhou Bebê ganhou Bebê ganhou Hora de descansar Hora de descansar Hora de descansar Hora de descansar Caminhão Bebê Cinco ônibus verdes pela pista a dirigir Cinco ônibus verdes pela pista a dirigir E se um ônibus verde do caminho sair Serão quatro ônibus verdes pela pista a dirigir Quatro ônibus verdes pela pista a dirigir Quatro ônibus verdes pela pista a dirigir E se um ônibus verde do caminho sair Serão três ônibus verdes pela pista dirigir E se um ônibus verde do caminho sair Serão dois ônibus verdes pela pista dirigir Dois ônibus verdes pela pista dirigir E se um ônibus verde do caminho sair Será um ônibus verde pela pista dirigir Um ônibus verde pela pista dirigir Um ônibus verde pela pista dirigir E se um ônibus verde do caminho sair Nenhum ônibus verde vai pela pista dirigir Bebê caminhão, bebê caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe caminhão, mamãe caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai caminhão, papai caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Vovó caminhão, vovó caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Vovó caminhão, vovó caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã caminhão, irmã caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Tio caminhão, tio caminhão, onde está? Tio caminhão, tio caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Gato caminhão, gato caminhão, onde está? Gato caminhão, gato caminhão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Miau! Pessoal, pessoal, onde estão? Estamos aqui, estamos aqui, como é que vai?